O Comitê para o Acompanhamento e Monitoramento das Ações para a População e a Situação de Rua foi criado no dia 18 de fevereiro na Câmara Municipal de Florianópolis. Agora está nas mãos da Secretaria de Assistência Social. O comitê é oriundo de uma luta do Movimento Nacional da População e a Situação de Rua que instituiu o decreto 7.053 de 2009, que dentro das políticas públicas instauradas da população e a situação de rua foi criado um comitê de acompanhamento e monitoramento dessas políticas. E esse comitê é intersectorial. Ele faz parte da sociedade civil e o governo para estar acompanhando e avaliando essas políticas. E é fundamental a gente estar acompanhando enquanto participação popular nessas políticas porque a gente sabe que ela funciona como feijão, apenas na pressão. Então, se a gente não tensiona para sair essas políticas, elas acabam ficando engavetadas, assim como estava esse decreto. Já faz uns dois anos que esse decreto está engavetado aqui no município de Florianópolis, que institui, então, o Comitê Municipal Intersectorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas da População e Situação de Rua. Só que agora ele precisa ser construído. saiu o decreto, uma coisa saiu o decreto. Outra é a instituição dele, porque precisa de um certo número de representações governamentais e da sociedade civil. Claro que agora, como foi recém lançado o decreto, já com a torre de fevereiro, é um curto espaço de tempo para ele ser montado. Então, a gente perde uma força política agora nesse carnaval. Mas, assim que for instaurado esse comitê, vai fortalecer essa luta para os direitos da população e situação de rua. Então, agora, por exemplo, alguns segmentos, o Movimento Nacional da População e Situação Pastoral da Rua, alguns grupos que trabalham junto com essa população, encaminharam um ofício para a Prefeitura, para conseguir uma reunião, para atencionar e perguntar quais são os serviços que vão estar disponíveis de maneira substitutiva no período do carnaval para essa população. Existem certas cadeiras dentro desse comitê, que essas pessoas vão poder votar, em torno de nove representações para cada lado, tanto governamental quanto sociedade civil. Só que existem cadeiras de ouvintes. A sociedade, num todo, pode participar. E é um ótimo lugar para conversar sobre essa temática, para sair do senso comum, porque em diversos lugares a gente conversa sobre essa população através do senso comum. Ali vão estar profissionais, vão estar a própria população, a situação de rua, vão ter falas legítimas dentro desse contexto, coisa que a gente não está acostumado a escutar.